Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando o restenho senhores estamos na nossa série do EA extremo muita coisa aconteceu neste perfil aí na virada de ano de 2021 para 2022 estamos numa aqui no jogo estamos numa quarta-feira às 6 horas da manhã o nosso destino meus queridos é a cidade Caxias mas aqui no Nordeste a gente vai descarregar no terminal de cargas estamos levando batatas e tomates e restam aí é 170 km muita coisa aconteceu por exemplo depois da atualização do jogo esse legzinho intermitente apareceu e continua e não tem o que eu faço aqui resolva isso como eu tenho certeza que é do jogo porque o jogo atualmente não tinha o jogo atualizou e passou a ter incomoda um pouco mais fazer o que é o que a gente tem para agora no geral ele ele roda bem suave o tempo todo mas ele fica com esse micro leg na verdade não micro leg na verdade é um é um leg ele chega dá uma travadinha no jogo tá vendo chega dá uma travadinha no jogo começou depois dessa última atualização do ETS 2 eu acho que tem a ver com as cargas do mercado de cargas externas essa minha conta ela tá conectada por exemplo antes ela não tava aí eu 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 conectei é por causa das entregas de natal e aí agora ela tá com esse tá com esse detalhezinho bom é muita como eu falei né muita coisa mudou pessoal a gente primeira coisa delas é que se vocês acompanharam o shorts aqui do canal né vocês viram que eu estou publicando o shorts para mostrar algumas coisas do mundo do ATS do ETS 2 então o shorts eles acabam sendo mais fáceis de visualização no celular mas se você entrar na aba de vídeos aqui do canal você consegue também visualizar o short sem problema é vocês percebem que é um formato um pouco diferente diferente né o formato um para um mas vocês viram que o man ganhou alguns acessórios né então eu coloquei o o parasol nele e eu coloquei o e o corta-vento também né que é o spoiler superior estava chegando em Demerval Lobão e vou segurar porque tem radar aqui né e enquanto tem radar aqui ó então vamos dar uma olhadinha ó então o man ganhou uma roda a dianteira dianteira mais bonita ganhou um aerofólio e ganhou o corta-vento devagarzinho a gente vai melhorando o caminhão né outra coisa a gente comprou esse bitrem aqui ó esse bitrem grade baixa ou carga seca se você preferir ele é próprio e aí pessoal esse é do pack do Tonho Nunes tá o pack do Tonho Nunes se você se interessou vai no YouTube digita Tonho Nunes você acessa o canal dele lá tem todas as instruções para você comprar esse pack que é fantástico pessoal o pack não tem só esse tipo de reboque com esse pack de carga seca você consegue fazer uma centena de reboques diferentes vale muito a pena pessoal vale muito a pena bom e aí o que aconteceu eu então eu comecei a a fazer frete com o reboque próprio e melhorou bastante o rendimento da empresa porque eles acabam pagando mais com o reboque próprio é bacana né então é isso me fez juntar um pouco de dinheiro o meu grau de endividamento ainda tá muito alto pessoal ainda tá muito alto só que em a compensação e eu já estou com dois caminhões e dois empregados então na verdade eu estou com três caminhões contando com o meu né e já com dois empregados trabalhando só que assim eu tô devendo tudo e mais um pouco no banco só que eu estou conseguindo manter um fluxo de caixa bom tá então quando você olhar eu olhar aqui ó eu estou com 236 mil no caixa hoje isso é bom tá pessoal é o caixa é bom porque a minha parcela diária está em 10 mil reais é um endividamento muito alto mas é os empregados já estão evoluindo já eles estão ganhando um pouco mais de dinheiro eu já tenho empregado aí ganhando na faixa de de 1800 1900 por dia um pouquinho menos quem sabe bom então isso me ajuda bastante isso me ajuda bastante bom chegando chegando então chegando aqui na rotatória de teresina aproveitar então e a gente vê então como é que estão as finanças da nossa empresa vamos lá vamos ir para o ponto principal bom então vamos dar uma olhadinha no histórico então nós estamos no dia 106 pessoal 106 106 é estamos no nível 28 caminhando para o nível 29 fizemos cargas uma olhadinha aqui ó mas teve uma carga bem grande pessoal a gente trouxe lá da da lá do Paraguai a gente trouxe maracujá até a cidade de patos pessoal eles pagaram quase três reais por por tonelada para eu trazer o maracujá para cá só que era uma carga de horário uma carga de horário então eu me sacrifiquei bastante para fazer esses 3771 km dormir pouco tanto é que depois eu cheguei aqui acabei descansando mais tempo é para pegar a próxima a próxima viagem já rodamos 66 mil quilômetros quase 67 mil quilômetros tá em horas de jogo já são 101 horas jogadas aqui nas habilidades nós estamos com os três primeiros completos carga frágil de trabalho quase completo e agora entrega pontual e eco direção serão os próximos a evoluir no banco como eu falei o nosso endividamento é altíssimo estamos devendo um milhão duzentos e dezessete mil rapaz é bastante hein é é bastante isso nos está custando aí é 10 mil 360 reais por dia tá então nós temos aí 40 empréstimos ativos aqui ó e aí eles estão com inclusive com datas diferentes né e o objetivo agora aí começar pagando a esses primeiros aqui eu já paguei 47 parcelas então o objetivo agora e reduzindo esses pagando esses esses que estão com valores menores para ir reduzindo o endividamento diário para poder juntar mais dinheiro né é porque agora a tendência é crescer agora pessoal só que é o seguinte ainda tem bastante coisa que eu quero fazer só que ainda não dá para fazer ainda porque não não tem dinheiro para fazer por exemplo eu quero é que os meus empregados trabalhem com é com reboques mas eu não tenho grana para comprar reboque eu quero comprar reboque original do jogo né justamente para não dar problema se vocês lembram do último vídeo um dos meus motoristas estavam com a 143 eu vendia 143 fiz um financiamento e comprei um estrales padrão do jogo tá então vamos ver o gerente de caminhões aqui ó são estrales 360 tá é chassi 4x2 360 já automatizado os dois são automatizantes então o primeiro deles já tem aí 12 mil km o segundo já tá com 6 o nosso meteoro aqui tá com 17 mil km e ele tá com desgaste pneu já acentuado já mas a gente ainda tem que é temos que achar uma oficina para fazer para fazer a manutenção é esse é o bitran então que eu comprei pessoal ele a gente já fez ele já rodou 7.121 km já transportamos já transportamos 6 cargas 193 toneladas tá então ele ainda já ele já tá já com uns 12 15% já desgaste nos pneus já é vamos dar uma olhadinha na nossa garagem então é pessoal o jogo teve aquele problema né é eu tive que mexer na nas garagens de caxias do sul e ponta grossa eu expliquei isso no vídeo de download tá e aí o que acontece a a garagem de ponta grossa ela eu tive que mudar o prefab dela e aí como o perfil havia sido criado com o prefab com o prefab antigo o ele diz que ele não encontra como sede como sede pessoal que que eu fiz eu tive que para o jogo não ficar me dizendo que ele não encontrava a minha sede eu tive que escolher prudentópolis nesta daí meus queridos eu acabei ganhando uma garagem né então eu tinha minha sede era em ponta grossa eu mudei para prudentópolis eu estou em prudentópolis ela é pequena não tem posição nenhuma mas a de ponta grossa então ela ela tem ainda mais uma posição vagas quer dizer que sem precisar investir infraestrutura eu ainda consigo mais um caminhão e mais um motorista tá é só que eu não quero pegar mais dinheiro no banco porque o negócio vai começar a complicar né então vamos dar uma olhadinha no meu diagnóstico aqui ó então o que acontece ó ó isso aqui é bem legal pessoal para vocês verem ó vocês vocês acham que o ETS 2 ele não dá desgaste correto das coisas mas ele dá pessoal ó o o Meteor ele tá com dois por cento de desgaste motor e transmissão ó chassi cabine nada e vinte e três por cento em pneu ó e o reboque ele tá com quinze por cento em pneu ó olha só que legal ó eu vou gastar 15 mil para reparar quando eu 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 for para é a oficina é como eu não tenho nada funcional de motor e transmissão com problema eu vou deixar o caminhão desgastar mais os pneus para ver o que acontece eu quero ver se ele realmente perde performance de perde tração perde aderência eu quero realmente testar isso o o reboque pode ser até que eu eu deixe também né para ver para ver como é que isso vai se comportar Ua lá 12 minutos de vídeo já hein pessoal não percam então não percam a nossa série do EA extremo e aí eu vou avançando de acordo com o que eu vou realizando coisas eu vou trazendo novidades aí para vocês se vocês não sabem como é que é esse negócio do EA extremo eu deixei aqui no descritivo do vídeo todas as informações que você precisa para jogar neste modo tá bom é show de bola agradeço demais a companhia de vocês muito obrigado eu vou encerrando por aqui ó